Você escreve? Se você quiser escrever uma esquete inteira, 30 minutos de piada ali, uma hora você consegue escrever de boa? Tranquilasco, eu vou te falar que de todas as coisas que eu sei fazer, eu sei fazer várias coisas assim, tipo, em graus diferentes de qualidade, escrever é o que eu acho que eu faço melhor. Você acha que você faz melhor? O que você me pedir, eu escrevo. Sério, profundo, cômico. Você me passar um briefing e falar, me escreve, eu escrevo. Eu não tenho o menor problema com isso, entendeu? Tem método? Tem, eu estudei pra caramba. Li todos os livros de roteiro, todos os livros de como escrever, eu fuço, até hoje eu compro livros de técnicas, eu quero saber como que o Stephen King escreve, como que é que ele tem ideia. E aí você vai perceber que o Stephen King, ele escreve sem saber o final, ele escreve sem saber exatamente como vai ser o livro. Caraca, ele começa a escrever sem... Ele fala, se eu sei o final, pra que que eu vou escrever o livro? Ele é o chamado de escritor jardineiro. Eu sou escritor arquiteto. Tem dois tipos de escritor, arquiteto ou jardineiro. Ele é o jardineiro. Ele planta uma árvore, ele sabe que vai dar banana. Ele sabe que vai dar maçã, mas ele não sabe que tamanho vai ser a árvore. Cara, ele se envolve então com a história, cara? Puta que pariu. Ele deixa acontecer. Ele tem uma ideia, vai jogando as situações, a história vai lá e seja o que Deus quiser. Eu não, eu só começo a escrever quando eu tenho tudo, sabe? Por isso que arquiteto, você planeja cada quarto, você sabe o que vai no quarto. Você tem uma linha mestra que você fala, tá aqui, agora eu vou encher... Não, não só a linha mestra. Eu sei exatamente quantos capítulos tem, eu sei o que esse personagem daqui ele vai pra cá, não sei o que pra cá. Tá, tudo bem, você já falou antes... Ah, entendi. Antes eu não sei... Você cria um mapa mental antes... Não, tá tudo isso escrito. Tudo planejado. Tudo bem, Vileira, mas é tipo assim, vem uma experiência, vem um insight. Pô, vou escrever sobre tal coisa. Sim, é uma ideia. Você não tem a ideia toda na sua cabeça. Sim, aí você vai desenvolvendo. Antes de escrever o livro. Eu não vou sentar aí e falar, página 1. Sim. Eu vou lá, coloco as cenas. A primeira cena é essa, a segunda cena é essa. Não, essa cena vai pra cá, jogo pra lá. Esse personagem termina aqui, achei o final, beleza. É, eu escrevo... E aí eu vou em tópicos, tópicos. Tem esses tópicos fechadinhos? Aí eu vou escrever. É, eu escrevo em cima disso. Eu tento ver a visão overview ali geral. Aí depois que tá tudo montadinho, aí que começa a escrever. Aquele famoso quadro de cortiça, já deve ter visto. Já, já. Em filme, assim, os caras colocam o quadro de cortiça, os cartões de cores diferentes, a cor é um personagem, ou um plot. Você vai colocando lá e quando você vê o painel geral, você fala, cara, eu acho que tá bom agora. Vou escrever. Entendeu? Isso pra roteiro, isso pra... Palestra escreve assim. Palestra, pra qualquer coisa. Ela escreve assim. Eu faço assim. Eu planejo tudo. Stand-up eu fazia assim. Stand-up eu colocava. Os papeizinhos e ia colocando piada depois no meio. Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia uns pontos. E aí você vai escrevendo. Caraca, mano. É legal isso, hein? Só que eu sou improvisador também. Então eu estudei improviso, eu treinei improviso, pra ter também um pouco de liberdade de... Se acontecer alguma coisa... Assim como o Stephen King, eu tava aberto pra... Sim. Então eu planejei meu livro inteiro e chegou três quartos do livro e falei, fudeu, cara. Meu planejamento foi pra merda. Porque um personagem que era pra morrer no segundo capítulo, ele tá vivo ainda. Ele cresceu, era um dos personagens principais. E ele mudou toda a narrativa do livro. Então eu tive que voltar, consertando tudo lá atrás e criar um novo fim com ele desse final. Mas era muito mais fácil do que eu começar a escrever sem ter nada planejado. Entendi. Entendi. Eu comecei como arquiteto, dei uma de jardineiro, depois eu voltei pra arquitetura. Como é que você faz pra... Assim, eu... Eu acho que o improviso é muito feeling. Eu acho que o improviso é bom... Aliás, meu livro tá vendo aí. Pode colocar link aí. Claro. Vamos agora. Coloca a capa dele e coloca ele aí. Calhaque, como é que chama? Ligue os pontos. Ligue os pontos. É uma série chamada Jogos do Apocalipse. Cada livro é um jogo. O primeiro é Ligue os pontos. O segundo que eu tô escrevendo agora é Jogo dos Sete Erros e assim vai. E tem o Jokem Pou, que é o último livro. Cadê o livro? É esse primeiro aí. Aí, ó. Ligue os pontos. Rogério Vilela. E cadê o link? Como é que eu acho o link? Eu vou te passar. Eu te passo o link. Essa ilustração é... Está em baixa qualidade. É de um amigo meu. Tá. Pedi pra um amigo ilustrar. Aí, olha que legal. Que legal, hein? Aí depois a gente coloca aí e fica também no primeiro comentário também. Cara, então... Jogos do Apocalipse. Esse é o trabalho da minha vida. É. Ah, pelo que você quer ser lembrado? Por essa série de livros, se eu consigo escrever tudo. Porque é um projeto tão ambicioso, tão legal e tão foda, cara. É difícil você falar alguma coisa de se prova. Falar, não, isso é foda. E eu falo, essa série de livros é muito foda. Sabe quando você tem uma ideia e você fala, caramba, cara, essa ideia é muito boa. Essa ideia é da minha vida. É. E a ideia inicial... Mas você pode falar sobre essa ideia? Claro, claro. Então, como é que é isso? Como é que você sabe que vão ser quatro livros? É quatro, você falou? Sete. Como é que você sabe que vão ser sete? Eu não sei se vai ser sete. Ah, você não sabe. Você tem uma ideia que serão vários livros... Porque, por exemplo, esse livro era para ter trezentos páginas e tem setecentas. Então, assim, pode ser que eu junte dois livros em um. Pode ser que um livro se espalhe em três. Sete é o máximo, mas eu acho que eu consigo diminuir para cinco, assim. Mas sete... Eu separei cada jogo. É um livro, é um passatempo. E cada livro tem um personagem principal que conduz a história. Tá, mas o que é essa ideia que você falou que a Magna explica? A ideia é o seguinte. Eu, desde criança, jogo Joaquim Pouca, aquele jogo papel, pedra e tesoura. E comecei imaginando assim. Imagina que alguns seres ancestrais que estão fora do tempo, que existem há muito tempo, criariam jogos. E nós, seres humanos, não sabemos que estamos jogando esses jogos liderados, criados por esses seres. E a gente é meio... Está na mão desses caras. Sim, a gente está vivendo um avatar. E esses jogos determinam não só o nosso destino, como o destino da humanidade. E o jogo principal, que foi criado desde o começo dos tempos, é o jogo Joaquim Pouca. É papel, pedra e tesoura. Ou você é papel, ou você é pedra, ou você é tesoura. Claro que você pode mudar, mas você nasce um, você pode morrer outro. Papéis são todas as pessoas que mudam a realidade através de ideias. O que a gente faz aqui é papel. Através das nossas ideias, através dos nossos pensamentos, a gente provoca mudança. Mudanças na membrana da realidade. Pedra é a grande massa da população. Ela faz mudança como? Porque são muitos. É um bando. É uma torcida. É um povo. É o volume. É o volume. Tesoura é o poder político, econômico e religioso. Funciona como jogo. Papel embrulha pedra. A gente convence a massa a fazer uma mudança. Mas? Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida derruba o governo. Revolução. Começa uma religião, termina uma religião. Começa um modo de trocar dinheiro, um modo econômico. Tesoura é cortar papel. Se a gente estiver incomodando o poder político, econômico ou religioso... Ela pode nos moldar, inclusive, ao meu prazer. Você pode ser preso. Você pode ficar pobre. Você pode ser excomungado. Então é assim. Nunca mais eu vou olhar para o Joaquim Pouco com os mesmos olhos. Exato. Se você se candidata, se eu me candidato, eu deixo de ser papel para ser tesoura. Talvez eu me torne tesoura ou não. Exato. E sendo tesoura, você pode ser uma tesoura falsa. Você pode ser um político. Mas, na verdade, você... Entra no teatro das tesouras. Você queria ser a papel. Você queria ser um escritor. Você queria ser um filósofo. E nunca conseguiu. Então, através do seu poder político, você quer mudar as coisas. Porque você não conseguiu com as suas ideias. Lá atrás. Você usou tóxicos para... Nada. Nada. Não consigo, cara. E dentro disso, assim, são vários jogos. Por exemplo, esse de Liga e os Pontos, que é o primeiro. Que é o brinquedinho lá do Liga e os Pontos. É. Que você forma uma figura. É. No final, lembra? Isso, claro. E é isso o livro. O livro é isso. O cara que é um comediante em começo de carreira. Um stand-upper em começo de carreira. Ele é obrigado a trabalhar com o amigo dele. Ele é funcionário de uma loja de... Ah, e é um romance. É um romance. Tá. Você acha que era o quê? Não, não sei, porra. Acha que era o quê? Ué. É, é um livro. Você achou que era figurinha. Você via figurinha. Não, gente. O livro pode ser tantas coisas. Pode ser uma... Como assim, cara? Cara, pode ser tanta coisa, cara. Tem livro meu que é romance. Tem livro meu que não é romance. Tem umas letrinhas dentro e você vai lendo. Não, porra. Por exemplo, tem... Não sei agora. Esse Espero Que Você Morra é quase um romance do seu lado. Esse pretão. Mas aí que tá. O meu é ficção. Você não olhou pra ele. É aquele que tá ali. Esse aí. Mas ele não é um... Ele é um romance, mas é um... É, é escrito à base de um... É, ele não é... Mas não tem personagem. Ele não é um livro teórico, não. É isso. É um livro... Tem livros meus que são... Que nem tem aquele, o primeiro, ele é um diálogo de eu e o paciente. Eu e o paciente. Então é um livro... Esse é ficção total. É uma ficção romance. É um thriller. É um thriller. É. Com um pouco de fantasia. O que que é? É um cara que é um comediante. Em começo de carreira e trabalha numa comic shop. Vendendo quadrinho pro conjunto com um amigo dele. Ele trabalha pro amigo dele. Mas o sonho dele mesmo é ser um... Stand-upper. Stand-upper. E aí indo pra um show no metrô. Um véio doido desses véios que aparecem no meio do metrô. Começa a falar umas merdas. Começa a falar umas coisas numa língua estranha. Pra ele. Sabe que ele... Ah, véio doido. Ele tá pensando em decorar piada que ele vai fazer no show. Aí o véio vai embora. Quando ele olha no chão. O véio deixou a mochila que tava nas costas dele e tava no chão, cara. Aí ele falou... O cara foi embora. Não deu tempo. Aí ele vai ver na mochila. Tá escrito o nome dele, cara. O nome completo. Falei, cara. Que porra é essa? Ele abre meio desconfiado. Tem 11 objetos lá. Tem uma arma estranha. Uma máscara. Uma folha de passatempo. Um monte de coisa que ele fala. Que porra é essa? Ele leva a mochila. Fala. Vou ver se eu acho alguém. Já encontra os amigos lá. Acaba indo pro show. Aí, cara. Ele fica meio assim. Que porra é essa? Vai começar o show. Não sei se você sabe como é o show de stand-up. Tem uma ordem. Ninguém quer começar. Porque começar é a pior coisa do mundo. A palatéria tá fria. Você vai gastar o seu texto. Ninguém vai rir. Então sorteiam. Sempre se sorteia, né? Quando ninguém entra num acordo. Ah, vamos sortear. Sorteou lá. Ele falou. Não, sorteia aí. Eu só não quero abrir. Mas sorteia. Eu vou dar um cagão e já volto. Na verdade, ele não queria cagar. Ele queria ver o que tinha na mochila com calma. Quando ele senta na privada. Naquele desreservado, né? Aquelas coisas de banheiro. Começa a ler um monte de merda. Chupa meu pau. Sua mãe é uma vaca. Não sei o quê. Aquele monte de coisa na porta. Só que no meio tá escrito ligue os pontos. Bem grande. Fala. Que porra é essa? Aí tem um ponto. Começa na porta e sai assim. Aí ele sai. Aqui lá. Ele começa a acompanhar aquela linha. Tem o número dois. Porque tinha o número um lá. Então o número dois é onde lava a mão. Ele lava a mão. Então a linha segue. Vai até a plateia. E para numa mesa onde tá vazia. Onde é o lugar onde ficam os convidados lá. E ele tinha convidado uma mina que ele tinha conhecido no Facebook. Tinha dado o ingresso pra ele. Tá afim de pegar. Falou. Não, vai lá. Você não paga nada. Só que a mina não tinha chegado ainda. Então tava no lugar onde ela deveria estar. E a linha acaba lá. Ele fica. Beleza. Coincidência, né? Ligue os pontos. Alguém tá zoando. Chama ele. Ele já tava rolando um show. Com vocês lá. O Marcel. Ele sobe no palco. Começa a fazer o show. Ele vê a menina que ele chamou no Facebook. Ela vê chegando. Ela tipo. Pediu desculpa que ela chegou atrasada. Porque ela tá com uma blusa. Ela senta na cadeira exatamente onde a linha acaba. Do lado do palco. Tira a blusa. Qual é a estampa da blusa dela? O número três. Aí ele se atrapalha todo. Ele tá fazendo aquelas piadas. Ele fala. Caralho. Sabe quando o cara se perde a atenção e tal? Começa a se atrapalhar todo. Aí a mina recebe uma ligação ou uma mensagem no celular. Que ela fica aterrorizada. Ela dá um toque pra ela que ela tem que ir embora. Com sei lá. Cinco minutos. Dez minutos do show dele. Ela tem que ir embora. Ela anota um negócio no guardanapo. E se manda assim. Derrubando cadeira desesperada. Ele acelera o show dele. Pra ver se pega ainda lá na saída. Ele acelera. Chama o próximo cara. O cara não entende nada. Porque ele não fez o tempo todo que ele tinha que fazer. Sai na entrada. A mulher já foi embora. Aí ele volta. Vai ver no guardanapo. Tem umas mensagens lá. Se você quiser viver. Não sei o que e tal. E aí vai e estoura. Ele percebe. Que ele tá num jogo de ligar os pontos. E aí ele fala. Qual é o ponto 4? Qual é o ponto 5? E ele vai ligando os pontos. Ele descobre que são 33 pontos. E ele vai ter que completar esse jogo. Porque a vida dele tá em jogo. Entendeu? E não só a vida dele. Ele descobre que tem outros jogos. E que a humanidade tá correndo risco. Dependendo do resultado desses jogos. Então esse primeiro livro mostra essa questão dos jogos. Quem são esses personagens. Quem são essas figuras ancestrais que estão por trás dos jogos. E quem é esse cara. Quem é essa menina que tem uma importância. E quem é que tá jogando com ele. Porque sempre é uma pessoa jogando com outra. E a vida dele tá em jogo. Ele tem que ganhar esse jogo. Ele tem que chegar no 33 antes do outro cara. E o outro cara tem outra pessoa sempre na frente dele. que vai ligando os pontos. Que tá ligando os pontos e tá disputando com ele. Cara, que piração. Sempre quando ele chega nos... Se ele expressasse atenção naquela porta, por exemplo. Já tinha um recado do outro cara que ele já tinha chegado lá. Cara, eu quero usar o que você usa, cara. Ele tá bem louco. Muito louco. E sabe o que é mais legal? Você contando. Já deu vontade. Eu quero já ler o livro. Eu quero ler o livro. É, cara. E sabe o que é legal? Você pode percorrer todos os pontos que o próprio personagem percorre. Eles existem. Puta merda. Você vai pra Itália. Existe fisicamente. Você vai pra Itália percorrer os caminhos que ele percorre. Pra chegar nos pontos, você vai estar no mesmo lugar. Você vai ver as coisas que ele viu. Você vai na Grécia, você vai no mesmo lugar. Você vai no Pódio Iguaçu. Você vai aqui em São Paulo, aquele prédio abandonado do INSS. Eu acho que tem na 9 de julho. Ah, não. Você vai lá, é aquele prédio. Você vai não sei aonde. Então, assim, o legal é que você pode... Você pode contar como é que você fez isso, cara? Como que eu fiz isso? Você foi atrás desses pontos? Foi, fui atrás desses pontos. Ou você pesquisou também no Google? Alguns lugares... E olhou lá com... Um ou dois só que eu tive que pesquisar no Google. A maior parte dos lugares... Na verdade, é o contrário. Como eu já tinha ido nesses lugares... Você foi colocando dentro do livro. E alguns lugares eu fui porque eu queria colocar no livro. Porque você queria colocar no livro. Eu tinha pesquisado desse teatro grego que tem lá na Sicília. Lá no finalzão, lá. É, na Sicília. É, na botinha ali embaixo. É, que era um lugar que você consegue ver, cara, o Mediterrâneo. É um puta lugar que eu tinha visto fotos. Cara, eu quero uma cena muito importante aqui. E tem uma cena muito importante lá. Então, quando eu fui pra lá, eu sabia que eu tinha que chegar nesse lugar. Entendeu? E vários outros lugares que eu já tinha passado. Que inspiração maravilhosa. Então, cara, é legal que quem lê o livro pode percorrer os mesmos pontos que ele. E vai descobrindo. Porque ele vai... É uma corrida contra o tempo e contra o outro cara que está correndo com ele. E ele sempre está atrás. Sempre está atrás. Cara, que legal isso. E eu só te contei a história só do Marcel, que é um dos personagens principais. A Beatriz, que é essa mina que vai no show dele, ela está percorrendo outro jogo. Outro jogo. Que vai ser outro livro. Mas nesse jogo, ela está com ele. Vai ter o start, de repente, que pra eu depois entender o... Não, o segundo livro é sobre ela. Entendi. Que é o jogo de sete erros. Só que ela está jogando o Liga os Pontos com ele. Ela está ajudando o Marcel a completar o Liga os Pontos. Só que aí depois ela percebe que ela está jogando outro jogo. Entendi. Que é o... E aí... O outro você não escreveu ainda. Estou escrevendo. Eu estou na fase do planejamento. Você está na fase do planejamento do segundo livro. É. Que é o jogo de sete erros. Cara... Acaba esse livro. Esse livro é fechado. O jogo termina. Tem um vencedor. Tem tudo. E ele termina. Só que ele tem um gancho para o segundo jogo. Entendi. Ele termina com o segundo... Com o gancho para o jogo de sete erros. E aí o cara percebe o Marcel e fala... Puta, eu vou ter que fazer tal coisa com essa tal pessoa para salvar tal pessoa. E aí começa... O outro livro começa exatamente nesse ponto. Você escreve por... Tipo, com hora marcada. Você tem uma doutrina... Quando eu estava... Quando eu estava escrevendo esse livro, no final, eu fiz isso. Eu nunca tinha conseguido fazer isso. Porque tinha muito show. Aí teve um ponto que eu não estava conseguindo terminar o livro. Eu falei, vou pegar, sei lá, quatro meses e eu vou... Todo dia, de tal hora, hora. Como o meu filho estava muito bebê, ajudou isso. Porque ele já acordava muito cedo. Então, assim... Eu, que eu não sou de acordar cedo, eu acordava cinco horas da manhã. Eu tinha uma meta de escrever... Não lembro quantas palavras. Era uma meta... Trinta mil... É uma meta, assim, razoável. Boa, mas legal. Tantas mil palavras. E eu tinha que cumprir essa meta. Todo dia. Então, começava o dia, eu relia o que eu escrevi no dia anterior, corrigia e começava. Pá, 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 pá. Dava o meu horário, dava as palavras, parava e ia fazer as outras paradas. Outro dia mesmo, religiosamente. Todos os dias com hora marcada ali. Talvez esse tenha sido a melhor época da minha vida, assim, de... Produção. De produção e de qualidade mental, assim, cara. Tá, porque você se propôs a fazer aquilo como se fosse uma academia. É. E todo lugar que eu ia, a minha cabeça estava no livro. Sim. Se eu estou tendo uma conversa hoje com você e você fala alguma coisa, eu falo, cara... Isso talvez eu possa colocar. Vou colocar num diálogo o cara falando tal coisa, entendeu? Tipo, a gente lembrou de comercial antigo aqui. Fala, cara, puta, isso vai ficar engraçado. Vou colocar uma coisa ali de comercial antigo. Então, tudo está te afetando, todo filme que você está vendo, pessoas que você está conversando. Então, assim, esse primeiro livro, se eu demorei três anos, esse segundo livro vai demorar um ano, no máximo. Eu já sei como fazer. Achei a fórmula. Achei a fórmula. Primeiro foi muito complicado. Comecei a escrever em primeira pessoa, aí joguei fora, voltei para a terceira pessoa. Isso que eu ia falar. Você chega, às vezes... Quando eu me colocava para escrever, obrigatoriamente, às vezes quando eu não estava com vontade, zero. A inspiração, zero. Mesmo assim, eu me forçava a escrever aquela quantidade. Chegava você no dia seguinte e olhava e falava, está uma merda, e jogar tudo fora? Não, aí que está o negócio. O lance é não jogar fora. O lance é, vá indo. Escreve mesmo que seja uma merda. Não, isso. Escreve mesmo que seja uma merda. Mas depois você não dá uma revisão e fala, pô, isso aqui não... Então, se conserta o que dá para consertar. Se ainda está meio ruim, você não perde o dia inteiro naquilo. Isso. Compre sua meta. Compre sua meta. Mais para frente, quando você for fazer a leitura geral, aí você sai consertando para valer. Mas, cara, vá indo, senão você não progride. É isso aí. Porque, cara, a tendência é você ser muito pesado com você. É. Está uma merda. Aí você fala, cara, está uma merda. Não, mas eu vou continuar, vou continuar, vou continuar. Senão você não continua. Não, exatamente. Tipo assim, está uma bosta. Eu vou arrumar. Mas eu continuava. Você tem que continuar, porque senão você não... Lá na frente, depois, quando você lê tudo, aí é a hora de consertar para valer. Você conserta uma coisa ou outra. Mas, cara, se você ficar três, quatro dias refazendo o capítulo, cara, você nunca sai. Não vai, né? Não sai. Então, tinha coisa que eu falava, cara, isso provavelmente vai cortar, isso vai cair, ou isso dá para melhorar. E eu deixava anotado, melhorar. E continuava. Porque eu tinha meta, meta. Sim. Porque, cara, quando você chega... A pior coisa, o começo é fácil e o final é fácil. Mas o meio do livro, cara, é esse miolo. É o meio. É, cara, tem hora que você fala, não quero mais escrever sobre isso, cara. E você tem que escrever. Você quer escrever porradaria, você quer escrever perseguição, você quer escrever uma cena importante. Você não quer escrever a cena que tem que ser feita. Aquela cena de... É uma conversa, é um negócio que não sei o quê. Que às vezes tem uma parte chata. Não é que é chato, ele é... Não é a parte que você estava afim de escrever naquela hora. Não, é que você está ansioso para chegar no momento... Que você está muito afim de escrever. Você não pode ir lá para lá. Você tem que preparar todo o cenário para chegar naquilo. E se você não prepara certo, aquilo não vai ser legal. Três anos. E eu fiz essa merda. Às vezes eu falo, não, vou escrever aquilo lá primeiro. Depois você vai ter que reescrever, não adianta. Porque o caminho que você vai chegar é diferente. Entendi. Toda cena é um funil, é um triângulo invertido, né? Toda cena é assim. Ela começa aberta, vai afinando, afinando. Chega num clima... É como se fosse cada capítulo é um mini livro. Você começa com uma coisa super aberta, vai ficando tenso, vai ficando tenso e no final tem um gancho para o próximo. Para você falar, puta, e agora? Aí você tem que ler o próximo capítulo. Essa é a regra. Para o cara não ter vontade de largar o livro. Então eu fazia isso e onde não estava, eu falava assim, melhorar, deixar o gancho. Então eu voltava e deixava o capítulo assim. Se está uma discussão de um casal num restaurante, começa meio geral e chega num ponto onde ela vai sair puta, porque ela vai jogar uma informação, eu sei que você fez, não sei o quê. Ou o meu pai, é uma informação que ela vai sair e o cara vai ter que lidar com aquilo no próximo capítulo. Não pode ser simplesmente uma conversa que não leva para lugar nenhum, não acrescenta nada. Aí você tira, corta. Aí você tira. Se não empurra a história para frente, você corta. Isso é uma coisa que eu aprendi para caramba. Eu cortei umas 100 páginas do livro depois. Ele era muito maior. Fui cortando, fui cortando. Isso não acrescenta nada. Porque tem coisa que você quer escrever e você acha gostoso. Ah, eu vou escrever sobre isso e tal. Você vai cortando, vai cortando. Mas depois que você faz a leitura ali final, você fala, putz, isso aqui já está demais. Eu não preciso disso aqui. É, não preciso. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.